A temporada de chuvas tá aí e é sempre melhor prevenir do que remediar. Quando a gente tá falando de cuidado com nossos equipamentos de audiovisual, o case rígido é uma das melhores opções pra preservar o nosso investimento. A gente já tem um vídeo aqui no canal falando de cases rígidos, mas hoje eu trago pra vocês o case padrão militar. Com três modelos diferentes pra você escolher, esses cases são a prova d'água, a prova de choque, de poeira e de esmagamento, sem contar que também são resistentes a maior parte dos produtos químicos e solventes. Ele é moldado em uma chapa única, o que elimina qualquer chance de rachadura por má fabricação, fazendo dele um ótimo aliado em proteger os seus equipamentos, seja ele de audiovisual ou não. Porque não só o audiovisual utiliza esse equipamento, o hard case é utilizado em várias áreas, como na proteção de equipamentos aviônicos, instrumentação militar, equipamentos médicos pra monitoramento no campo de petróleo, marinha e comunicação em geral. Então não espere o pior acontecer pra aí sim procurar uma solução. Adquira já seu hard case militar aqui na Worldview.